Galera, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Lost Conte, né? A proposta desse jogo não é nada assim inovadora, mas ele tem uma pegada bem diferente na criação de personagens e eu gostaria de abordar isso com vocês hoje. Além disso, ele tem uma jogabilidade bem old school e como vocês gostaram do T1 Online, eu achei interessante trazer esse jogo que tem uma pegada similar, embora não tão old assim. Enfim, eu quero que vocês vejam por conta e tirem as próprias conclusões. Bora lá pro vídeo de hoje? Galera, enquanto é verdade que eu já tenho um personagem e eu já vou mostrar ele um pouquinho pra vocês, eu gostaria de mostrar primeiro a criação de personagens do jogo, que eu achei bem peculiar. Não pela liberdade de customização, mas pelas classes em si. Ele tem classes bem diferentes que fogem um pouquinho do padrão e eu acho interessante trazer esse tipo de coisa no canal. Agora, clicando aqui, a primeira classe que ele vai mostrar pra gente é o Dark Wizard, né? Infelizmente, as classes têm Gender Lock e elas não possuem customização aqui nesse momento. Depois, você pode customizar o seu personagem de outras formas em game, bem similar a jogos MMORPG em si, mas o que eu quero chamar a atenção aqui é a pegada das classes em si. Bom, a primeira classe é o Dark Wizard, né? Que seria o maguinho e tudo mais. Depois, ele tem o Dark Knight. Olha que diferente, né? Depois, Elfo, que eu acho que é bem genérico. Acho até que é o mais genérico, que utiliza flecha, arco e tudo mais. Aí, depois, Gladiador Mágico, que é uma mistura do Dark Knight e do Dark Wizard. Então, ele é bom tanto de perto quanto de longe. Aí, depois, você tem o Dark Lord, cara. Olha que interessante, né? Que ele utiliza espíritos de treva, né? E também tem um cavalo das trevas ali. Aí, depois, a gente tem o Summoner, que eu acho que é uma classe que poucos jogos realmente conseguem fazer direito, né? Depois, Rage Fighter, que seria uma espécie de monge. Mas o que eu achei legal é que todas elas têm uma historiezinha ali do lado. Depois, Grow Lancer. Tá falando que é o último da sua espécie e tudo mais. Run Wizard. Depois, Slayer. Aí, depois, a gente retoma pro Dark Wizard. Agora, aqui, quando você clica em Set, ele deixa você ver alguma customização de endgame do personagem. Então, eu vou replicar aqui as mesmas classes pra vocês verem como que ela fica nesse terceiro set. Só pra vocês terem uma noção do quão diferente é uma classe da outra, ok? Então, Dark Wizard. O Dark Knight. O Elf. Magic Gladiator. Dark Lord. Summoner. Rage Fighter. Olha que legal a armadura dele. Grow Lancer, que tá usando uma espada por algum motivo. Run Wizard. Parece que tá usando um sabre Jedi com uma bolinha na ponta. Slayer, que tá usando duas faquinhas, ou duas adagas, ou duas peixeiras, se você preferir. E depois, a gente toma pro Dark Wizard. Então, a criação de personagem do jogo é basicamente nisso aqui. Você vai escolher as raças, as classes, barra raças, né? Infelizmente, ele tem genderlock e não tem customização do personagem em si. Então, eu vou criar mais um personagem aqui. Eu acho que dessa vez eu vou fazer o Summoner. Vai ficar um pouco diferente. Pronto. Se bem que ela é feminina, não vai chamar rodinha. Vai chamar rodinha. Pronto. Aí, vejam que quando eu dou criar, ele automaticamente já faz o personagem e eu já posso entrar em game. O load do jogo é estupidamente rápido, mas agora na próxima etapa do vídeo a gente fala um pouquinho da gameplay. Bora lá? Eu tô aqui com a rodinha. Eu preciso pensar melhor nesses nomes, né? E olha que legal, já tem alguns jogadores mais fortes aqui. Dá pra ver que realmente não deve ser tão difícil você pegar as coisas do jogo, né? Óbvio que não me parece ser um jogo com uma progressão simples, né? Até porque eu joguei bastante com outro personagem lá e eu fiquei bem perdido em algumas coisas. Mas vamos ver se a gente faz diferente aqui. Bom, primeira coisa que eu preciso comentar com vocês. O jogo, ele possui auto-walk pras quests. Então, é algo que talvez alguns de vocês não gostem. Mas vejam que a interface do jogo e a HUD do jogo é bem precária. Aqui já é o jogo rodando no máximo do máximo. Então, aqui eu cheguei no destino. Automaticamente, ele já completa a quest. Vocês viram que eu ganhei um pouquinho de dinheiro ali. E depois, vamos seguir pra próxima quest, onde eu tenho que matar uma aranha. Aliás, três arainhas. Vai rodinha, vai mais rápido. Bom, aqui já ativou o modo de combate, né? Olha como o auto dele não é necessariamente muito bom. E enquanto é verdade que ele até tem ali, galera, um auto, ó. Ele não funciona. Eu não sei se é eu que estou fazendo alguma coisa de errado, mas aquele auto que aparece ali, switch to memo, ele não está funcionando. E quando você ativa ele, o que vai acontecer é que o seu personagem vai pegar os itens do chão. Então, eu achei esquisito. Mas, talvez seja um bug temporário. Se tiver alguma pessoa que jogou esse jogo e puder elaborar um pouquinho melhor pra gente. Mas mesmo como o outro personagem foi assim. Uma coisa que é peculiar, né? Nossa, apareceu um coelho estranho ali no meio. Definitivamente não deve ser meu. É... uma coisa que eu achei peculiar, né? Você vai matando os bichinhos e vai dropando todo tipo de equipamento. Mas não dropa só pra sua classe. Dropa de todos. Então, vocês viram que dropou um arco ali. Eu não sei nem se eu consigo equipar esse arco. Vamos dar uma olhadinha. Assim que a gente tentar conseguir matar esses bichos aqui. Eu não sei se é peculiar isso ou é proposital. Mas vejam que os inimigos nem conseguem me acertar. Até agora eu não tomei um de dano. Eu acho a progressão meio estranha. Eu gosto de um jogo que tem uma certa dificuldade, né? Que você tenha que usar a cabeça e os seus recursos pra se manter vivo. Mas talvez seja algo do early game. Eu lembro que no Ragnarok, por exemplo, e no Tales of Indie, você simplesmente não morria nas missões de tutorial. Talvez seja algo assim pra não desanimar jogadores logo de cara. Mas bora socar o coelho que tá me atrapalhando. Mas aqui eu acho que se tivesse um alto, considerando que eu tô dando um 1 em 1 de dano, seria um pouco melhor. Não sei se tá dando pra ver a barrinha de HP dele, mas automaticamente às vezes ela vai lá, desbulga. Acho que tá dando pra ver ali que tem PVP, né? Não é como se eu fosse ligar o PVP aqui, porque eu tô literalmente level 5 sem nenhum equipamento. Pronto, matamos ele. Passamos de nível, inclusive. A aranha é bem mais rápida de matar, ó. Eu acho que aquele bicho tava só perdido aqui. Peguei um machadinho. Vamos matar essas aranhinhas aqui, a gente dá uma olhada se dá pra equipar alguma coisa diferente. Legal, level 7 já. Spawn no outro, é bem na hora que eu matei aquela. Caramba. Bora lá. Pronto. Vamos embora daqui que a gente já matou o que precisar. Aí eu completei a quest, ganhei mais e agora ele tá mandando matar borboleta poluída. Bora procurar borboleta poluída. Acho que são essas aqui. Nossa, os bichos vieram me seguindo até aqui, cara. Mas olha que peculiar, né? Tem um monte de bicho me matando. Tá parecendo aquele Zerg que você faz no Ragnarok. Mas tá me incomodando um pouco. Ó, e agora eu comecei a tomar dano, mas minha regeneração de HP tá um pouco maior. Vai entender. Vamos dar uma olhada no menu pra ver se a gente consegue equipar alguma coisa. Equipar a fadinha que eu ganhei logo de cara. O arco eu com certeza não vou conseguir equipar. É, ele não tá deixando eu equipar, é uma pena. Eu tenho atributos aqui e vamos colocar atributos em força. Pra ver se a gente melhora o nosso dano. Eu sei que a ideia é essa sumônia, mas como eu só tô batendo na porrada. É, meu dano subiu bastante, ó. Não sei se tá dando pra ver. Mas agora em compensação eu não tô acertando as borboletas. Talvez eu precise de outro atributo pra poder acertar. Será que é Agility? Vamos ver. Eu gosto de jogos que tem essa visão aqui, viu galera. Eu não vou mentir não. Ó, agora eu tô tomando dano. E eu consegui acertar. Eu nunca consegui acertar a porcaria da borboleta. Caramba. Vamos ter que matar mais. Vamos upar mais um pouco matando a aranha. Depois a gente tenta. Bom, eu vou upar mais um pouco. Depois eu venho aqui pras borboletas. Mas pra vocês verem que a progressão é bem estranha, né. Eu achei esquisita ela. Galera, voltei aqui depois de treinar um pouquinho. Estilo Saitama. E pra vocês verem como realmente funciona, né. Eu gosto dessa progressão. Eu coloquei mais alguns pontos de agilidade. Dropei um machadinho aqui. E agora eu já consigo bater. Acertar a borboleta que antes eu nem acertava. E não é só isso. O meu dano também aumentou. Hoje, normalmente, quando você fala de builds, né. Normalmente tudo é muito automatizado. Você não tem que alocar pontos. Pra galera que é mais antiga, eu acho que essa pegada aqui é muito mais atrativa. Eu que cresci jogando Dungeons & Dragons, RPG de mesa. Eu, particularmente, eu curto bastante. Mas o jogo tem alguns problemas. Às vezes eu mato os inimigos aqui e os drops dos inimigos demoram um bocado pra aparecer. Ou então eu tô andando do nada e até esqueço que matei um inimigo ali e aparece um drop do além. Viram ali, ó, que apareceu o drop do nada, ó. Eu já tinha matado o bicho ali um tempinho. Então isso quer dizer que o ping no servidor, alguma coisa, não tá muito legal aí. Mas ainda assim não é nada que dê, assim, pra atrapalhar a imersão e a diversão do jogo. Eu já upei aqui um pouquinho, né? Não sei se deu pra ver. Olha o gold que apareceu. Tá com um delay aí de 15, quase 20 segundos. Mas vamos lá. Quando você upa, você ganha os pontos de atributo. Eu tô com mais 30 pontos ali. Eu vou colocar mais um pontos em força. Eu sou uma summoner bruta, né? Vou colocar mais algum pontinho ali. E o resto eu vou colocar em energy, que eu acredito que seja o atributo principal dela em si. Eu ainda não aprendi nenhuma invocação. Estou um pouco triste, chateado por isso. Mas, essencialmente, é legal ver que os pontos que tem a build em si te dão uma certa liberdade como um todo. Eu vou continuar jogando um pouco mais. Só queria mostrar pra vocês que realmente tava dando certo. Deixa eu achar uma borboleta aqui. Mostrar pra vocês que o meu progresso não foi em vão. Já consigo acertar a borboleta e não estou dando mais um de dano quando eu acerto. Eu gosto de ver essa progressão em jogos, né? Diferente daqueles jogos que você upa milhões de pontos toda vez que você passa de nível. Você tem uma progressão real aqui, uma progressão um pouco mais próxima, né? Isso eu acho mais divertido. Mas, bora lá que tem mais coisa pra gente ver no jogo, com certeza. Volta só pra mostrar uma coisa aqui, como é a interação com alguns NPCs, né? Então, os NPCs não tem nada em cima deles falando. É bem hardcore, é bem old school mesmo. Os NPCs não tem nada falando o que eles fazem. Eu não sabia, mas clicando nessa menina aqui, ela é uma vendedora da minha classe e vende alguns itens pra mim. Só que vejam que não tem marcação no mapa, né? Assim, olhando. Fala, nossa, ela faz isso e tudo mais. Você tem que ficar clicando e vendo aqui, mas é bem... Parece que é um jogo de PC, assim. E foi feito um port meio que simples. Bem simplesão mesmo. Mas, como eu falei, aquele NPC vem de alguns equipamentos da minha classe. Então, eu vou equipar aqui e vejam que muda a aparência do personagem. É curioso mostrar é que a classe em si, né? A minha classe em si... Acho que eu preciso desequipar essa daqui antes de equipar essa. Pronto. A minha classe, a Summoner em si, ela tem equipamentos específicos, né? Mas, independente de qualquer coisa, vejo que pra equipar a armadura, eu preciso colocar pontos em força. Então, todo mundo vai ter que colocar pontos em força em algum momento. Mas, era isso que eu queria mostrar. Eu vou upar mais um pouco aqui, ganhar mais algum dinheirinho. Porque é bem tranquilo ganhar dinheiro também. Porque você dropa algumas caixas, alguns itens que dão bastante grana. E você pode vender os equipamentos que você dropa nos NPCs também. Os outros NPCs que você encontra, tem essa outra moeda que eu acredito que seja uma moeda premium. Ou alguma coisa mais específica. Mas eu quero dar uma fuçada dentro do jogo antes de falar com mais propriedade. Bom, galera, mostrando rapidinho aqui como faz pra aprender algumas das skills que tem em game. Então, entrando aqui no Clash Trainer, ele vai ter várias skills. E, como esperado, ele requer o atributo Energia. Mas, eu achei interessante mostrar porque não é só isso. Olha que peculiar aqui alguns deles, né? Ele vai ter quests exclusivas e alguns deles vão pedir até coisas ainda mais específicas. Vejam, Job Quest, deixa eu mostrar mais umas aqui. Olha esse daqui que interessante, ter terminado algumas DGs e tudo mais. Tem uma outra aqui que ele fala que precisa de livros. Eu achei bem interessante isso daqui, galera. Não é só você ter o atributo, né? Vejam que isso aqui, ele fala que você precisa ter o livro equipado e tudo mais. Na sua essência, eu achei bem interessante a maneira como ele trata as skills como um tudo. Você pode aprender elas tendo o atributo, mas as skills mais complicadas, mais fortes, provavelmente mais úteis, tem todo um background por trás dela. Você tem que ter completado uma quest chain e tudo mais. Eu acho interessante essa abordagem. De novo, é algo mais old school do que algo que a gente tá habituado, que é tudo pronto. Você clica, já aprende as skills e só vai apertando botões pra atualizar o nível dela. Essa é a essência, né? Essa é a experiência mais old school que a gente pode ter no que se refere a aprendizado de skill. Bom, galera, de volta aqui e eu quero mostrar um pouquinho da monetização do jogo pra tirar preocupações de vocês em relação a ela. Bom, tem várias abas aqui, mas essencialmente, resumindo o que tem aqui, são materiais pra você fazer upgrade no seu personagem, são materiais pra você fazer algum craft específico, mas essencialmente o jogo não te vende equipamentos. O que ele vai te vender aqui, que dá atributos, são esses scrolls aqui que vão te dar alguns atributos, mas eles são uma espécie de buffs que você compra. Então, por exemplo, esse aqui vai aumentar o seu Excellent Damage em 20%, esse vai aumentar o Wizard em 60 pontos. Então, é algo mais específico. São buffs, mas não são buffs infinitos, é algo fixo. Você pode até ter essa vantagem em cima de outros jogadores do PvP, mas é algo que eles podem conseguir também. Aí tem aqui os itens semanais, tem buffs de XP também, que são algumas coisas aqui que são interessantes. Tem as zonas sem PvP, que você precisa comprar esse cara aqui também, como é da Casher. Eu achei um pouco estranho, mas essencialmente o jogo é PvP aberto, né? Mas tem algumas áreas que você pode ativar essa espécie... Tem essa proteção anti-PVP ativada. Então, pra quem quer fugir do PvP, tem isso. Fora isso, tem coisas aqui pra aumentar seu drop, enfim, tem muita coisa aqui que é Quality of Life. O que dá atributos? Tem alguns pets que vão te dar atributos, mas pelo que eu tô entendendo, eles são temporários, não são permanentes. Então, não é como se você pudesse pegar isso aqui infinitamente. Outro aspecto importante, né? Que é importante colocar, é que no que se refere a equipamentos, tem esses acessórios aqui, mas vejam que eles vão aumentar seus bônus ali e tudo mais. Mas ainda assim, é tudo temporário, não é nada fixo, né? Eu sei que algumas pessoas podem caracterizar isso aqui como Pay to Win, mas eu acredito que isso aqui são buffs. É como se fosse um daqueles PES ou VIP systems que você tinha antigamente. Só que aqui tem tempo de duração. Se o cara quiser manter aquilo ali, ele vai ter que colocar a mão no bolso. Eu não sei se é viável, se vale a pena a longo prazo. Até porque eu tô vendo que quando você inicia o jogo, o jogo te dá vários desses buffs aqui. E quando você vai completando quests, vai completando missões, e muito do que tá sendo colocado aqui, você também consegue comprar lá no leilão in-game, que o jogo tem um auction aqui, onde os jogadores mesmo vendem toda a variedade de coisas. Olha quantas abas tem ali. Então tem muita coisa aqui, desde equipamentos, vai ter materiais, enfim. O jogo é bem completinho e ele tem essa monetização, mas eu não vi ela como pesada. Outra coisa que eu achei legal também, é que dentro do jogo ele tem uma espécie de skins, né? Que você coloca no seu personagem. Similar a Path of Isle, pra quem jogou. Você coloca umas auras no seu personagem. Deixa eu mostrar rapidinho aqui. Não sei se tá dando pra ver, na qualidade que tá, mas são alguns efeitos que ficam não só no seu personagem, mas também na arma. Eu achei bem legal. Bem simples, assim, a monetização que existe no jogo. Eu não considero ela predatória, eu considero ela regular. Mas a experiência do jogo é uma experiência autêntica, pra quem quer ver um MMR pedidas antigas e tudo mais, e talvez não tenha gostado muito do Theon pela HUD e tudo mais, pela interface. A interface desse aqui é um pouquinho mais moderna, mas ainda assim ele tem vários dos elementos que eu mostrei pra vocês no Theon. Então, eu acho que é um jogo interessante pra vocês testarem e analisarem por contas. Não tem uma progressão rápida, a progressão dele é relativamente lenta, né? Tanto que eu tô jogando algumas horas e eu ainda tô no level 27, e eu não tô overpower, ó. Pra eu matar um bicho da quest que eu tô seguindo da campanha, não é como se eu conseguisse deitar ele um hit ou dois hits, como é a realidade dos jogos de hoje em dia. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do review, deixa aqui o seu comentário, já compartilha o vídeo pra ajudar o canal a chegar a mais pessoas. No mais, vejo vocês no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho